O Fluminense começa arriscando de longe. Cadu olha e chuta de fora da área, mas o goleiro Wagner atento desvia para escanteio. Um bonito chute de Cadu e o mesmo para a defesa do goleiro do Botafogo. Túlio recebe de Bentinho, não consegue se livrar dos zagueiros e chuta aprensado. Mais uma vez Túlio, desta vez mesmo entre dois adversários, ele consegue chutar assustando o goleiro Ellerson. Escanteio para o Fluminense. Ailton cobra fechado e quase complica a defesa do Botafogo. Que sufoco! Agora um contra-ataque rápido do Fluminense, mas Wagner se antecipa a chegada de Valdeir. O Botafogo responde com Bentinho. Ele recebe pela esquerda e chuta com efeito, mas para fora. Botafogo ataca pela direita. Depois do cruzamento, confusão na área do Fluminense. Túlio tenta e a sobra fica para Beto, que chuta de pé esquerdo. Sem chances para o goleiro Ellerson do Fluminense. Botafogo 1 a 0. De novo aí o gol do Botafogo no chute, a queima-roupa de Beto. Vampetta faz boa jogada, toca para a entrada de Valdeir, mas o zagueiro Gotardo e o goleiro Wagner estão atentos. No finalzinho do primeiro tempo, o Cadu arrisca mais uma vez de fora da área, para fora. E o Fluminense continua insistindo agora pela esquerda, mas a cabeçada de Valdeir vai completamente sem direção. Valdeir deu uma de zagueiro do fogão. E tem mais Fluminense, mais Valdeir num chute cruzado que Wagner defende com tranquilidade. E já estamos no segundo tempo, sempre com o flu no ataque. Esquerdinha cruza na pequena área, mas o ataque tricolor não aproveita. Ailton parte com a bola dominada do meio de campo, vai avançando e chuta de fora da área, para mais uma defesa de Wagner. E só dá Fluminense. Ailton tabela com o Renato Gaúcho e chuta para ele. Para quem? Para o Wagner, sempre ele. Outra defesa. Falta pela esquerda. Desta vez, Wagner falhou, mas deu sorte. A bola cruzou a pequena área e foi para fora. Finalmente, o Botafogo acorda. O desconhecido Silas arranca pela esquerda. E meio chutando, meio cruzando, assusta o goleiro do Fluminense. Agora, Túlio é lançado pelo lado direito, mas acaba chutando em cima do zagueiro. Bentinho pega a sobra e o Wellerson faz grande defesa. Na sequência, o Botafogo continua tentando até o chute final de Silas, que passa muito perto do gol de Wellerson. Veja aí por trás, o chute de Silas, que passou bem pertinho mesmo. Agora, o escanteio para o Botafogo pelo lado direito. Silas bate, Renato cabeceia para trás. Gotardo se abaixa para cabecear para o gol. É o segundo do Botafogo. 2 a 0, Fogão. Falta perigosa para o Fluminense. Ailton bate, mas Wagner desperto, faz mais uma difícil defesa. Cruzamento da direita, Renato gaúcho livre, cabeceia para fora. Escanteio para o Fluminense. O goleiro Wagner sai mal do gol, mas dá sorte mais uma vez. Rogério cabeceia sem direção. Cruzamento da esquerda, Ailton fura, mas se recupera e dá uma bonita bicicleta. Veja aí de novo, bola na rede, pelo lado de fora. Contra-ataque do Botafogo, Mauricinho toca para Túlio. Túlio entra na área, derrubado pelo goleiro Wellerson. Pênalti para o Botafogo. Ele mesmo, Túlio bate, mas bate mal. Wellerson não se esforçou muito para defender no lado esquerdo do gol. Escanteio para o Fluminense. Mais uma vez, Rogério de cabeça. Wagner atento no meio do gol. E foi só. Fim de jogo. Botafogo líder isolado da Taça. Cidade Maravilhosa 2, Fluminense 0.